Depois dos 26 quilômetros e uma hora de carro, já estamos chegando na cidade, na entradinha da cidade, tem uma costuradinha de pedra, começando a aparecer a cicatização, e Beach Aventura, passeio de quadriciclo, agora a gente vai ter feito isso, estamos chegando. O bom é que a nossa pousada era bem na entrada da cidade, bem colada mesmo com o portal da cidade, na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela, tá? É isso mesmo? Uhum. Olha o cavalo. Está bem na entrada mesmo da cidade, a cidadezinha é para lá, olha a vilazinha. Bichinho. Aqui? É, para aqui na recepção. Trouxe uma chuva, João. Ih, tem um rex ali. Rex. Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de fevereiro. Seguindo o primeiro dia de visitação ao parque, parque estadual do Ibitipoca. É, faremos dois dias de passeio, um hoje, a janela do céu, o circuito de janela do céu, e amanhã o circuito das águas. E estamos saindo desse horário que são mais ou menos umas sete e meia por conta do café da manhã da nossa reserva que começa às sete e meia, né? Senão a gente estava saindo um pouquinho mais cedo. E o nosso horário agendado lá está de nove horas da manhã. Lembrando que é um circuito de oito quilômetros de ida e oito de retorno. E à medida que a gente estiver subindo, eu vou fazendo mais imagens. Uma coisa que chamou minha atenção nessa hospedagem foi o café da manhã que vem em cestas de piquenique, com porções individuais em recipientes descartáveis, para que o que não for consumido, né, pela gente no café da manhã, possa ser levado para as trilhas. Então achei muito legal isso, como vocês podem acompanhar nas fotos. Achei muito interessante, porque toda a cidade é voltada para as trilhas, né? Então achei muito legal mesmo. Estamos aqui aguardando para entrar no parque estadual do Ibitipoca, no primeiro dia. Vamos efetuar o pagamento. Fizemos o agendamento no site e tem um e-mail aqui da confirmação de agendamento. O pagamento é... O pagamento é em dinheiro, meu marido quis dizer isso. Não aceita nenhum tipo de cartão nem débito, tá? Eu acredito que tenha que enviar, mostrar a comprovação de e-mail e a entrada aqui. A gente vai efetuar o nosso pagamento agora. Bom dia, mãe. Bom dia. 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 Bom dia.